Música Nesta madrugada um caminhão caiu em um córrego na Vila Nova em São Roque. De acordo com a polícia militar, antes da queda um carro foi atingido. Olha as imagens aí. Os motoristas dos veículos sofreram ferimentos leves e foram socorridos à Santa Casa de São Roque e depois liberados. Manter seu bichinho de estimação bem cuidado não se limita apenas às idas periódicas aos veterinários não, viu? O banho, a tosa e os demais cuidados com o animal são também muito importantes. Inclusive a segurança deles nos pet shops. Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores de Sorocaba exige o vídeo monitoramento nos locais onde o serviço de higiene é oferecido. Só falta agora a aprovação do prefeito Antônio Carlos Panunzio. Vamos ver como é que é? É notícia, manda para o ar. Música Um, dois, três, quatro. Idades e raças diferentes que vieram para o dia de beleza. Outros três pets já estão no meio do processo. Lavar, esfregar, secar, arrumar os pelos e enfeitar. Deixar pronto para voltar cheiroso para casa. Os procedimentos são todos gravados. Foi colocado essas câmeras em pontos estratégicos, entendeu? Onde pega todos os funcionários trabalhando, principalmente a parte de banho e a secagem dos animais. O intuito disso daí, na realidade, o que quer? É uma segurança para nós e também para os nossos clientes. As instalações também estão presentes nesse outro pet shop de Sorocaba que está de acordo com a lei aprovada em primeira instância que obriga proprietários de banho e tosa a monitorarem o atendimento para que essas imagens estejam disponíveis no caso de solicitação por parte do dono do animal. Possivelmente vierem solicitar alguma imagem. A gente sempre disponibilizou, nunca foi um controle só nosso. Mas agora com a lei, se mais alguém, mais algum cliente tiver essa necessidade, está à disposição. Ainda em Sorocaba, esse outro estabelecimento não possui as câmeras instaladas. Porém, o vidro permite que o dono acompanhe o tratamento dado ao animal. Sempre que pode, a Juliana dá uma conferida nos cuidados com o Fred. Porque daí dá para a gente saber como que está. Às vezes, quando a gente vai antes, às vezes não terminou ainda. Dá para a gente ir vendo, acompanhar um pouco. Segundo o proprietário, que pretende instalar o equipamento, se adequar à lei, pode ajudar até no movimento. A indicação vai ser muito maior, porque a confiança vai aumentar ainda mais no pet shop, porque ele está adequado com as leis e também vai poder proporcionar para o cliente uma segurança se ele porventura precisar. Inicialmente, o projeto previa que o sistema fosse conectado à internet para que as imagens fossem acompanhadas em tempo real. Para reduzir os custos aos donos de pet shop, o próprio autor do projeto de lei apresentou uma alteração no texto original. Segundo ele, a medida coíbe possíveis casos de maus tratos contra animais. Na realidade, quem ganha, na realidade, é os três. O bichinho, por ter esse conforto de saber que nada vai acontecer com eles, e os donos, por saber que eles estão respaldados também com essas gravações. E eu tenho certeza, os donos de pet shop também, que vão ficar isentos de qualquer possível acusação. Assim, a dona do Yuri vai se sentir ainda mais segura ao levá-lo para tomar o banho semanal. Para a gente que gosta de cachorro, é como se fosse uma creche. O lugar que eles estão, eles têm que estar bem acompanhados. Buritinho. Lembrando que foi aprovada na Câmara, só falta ser sancionada pelo prefeito da cidade a nova lei. Segunda-feira, a semana começa nublada na região, mas não há previsão de chuva. Nós temos imagens, como é que está o tempo agora. Está vendo aí, ó? Aí na Praça da Maçonaria, em Sorocaba, mínima de 17 graus, prevista para a cidade. E a máxima não deve passar dos 25. Mas o forte calor deve voltar nos próximos dias. Veja então como fica o tempo em outras cidades de nossa região. Estamos de volta e a Anatel aprovou a atenção à solicitação do Governo do Estado de São Paulo e autorizou que as ligações entre os municípios da região metropolitana de Sorocaba sejam tarifadas como locais. O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin agora há pouco. O novo formato de cobrança deve passar a valer até abril de 2016. A gente volta então a falar no Manchetes Noticidade sobre a mudança nas escolas municipais em Sorocaba. Nós temos até um link para abordar esse tema que é polêmico, não é? Ainda provoca muitas dúvidas em pais, alunos e professores e também tem provocado até confusão. Sobre isso, a repórter Andréia Trevisan está ao vivo com a gente para dar mais detalhes. Andréia, o dirigente estadual da Secretaria de Educação na região, ele está convocado pelos vereadores, não é isso, Andréia? Para hoje, à tarde, daqui a pouco, aliás. É isso, Andréia? Exatamente. O dirigente foi convocado para participar da audiência que começa daqui a pouco, às duas horas da tarde, na Câmara Municipal de Sorocaba, próxima à Prefeitura, para quem não conhece. Ele foi convocado, no entanto, ele tem que comparecer. Neste fim de semana, no sábado, pais puderam tirar as dúvidas, falar sobre esta mudança que vai ocorrer nas escolas municipais. Eles puderam frequentar as escolas estaduais, onde a criança está matriculada, porém, em Sorocaba, o movimento foi abaixo da expectativa. Muitos portões foram fechados antes mesmo do previsto. E sobre isso, sobre o dia D, vejo que Marco Aurélio Bugni, o diretor regional da Secretaria Estadual da Educação, falou sobre o assunto. Tanto os pais das escolas que iam, os filhos iam deixar a escola, como os pais das escolas que viriam para o estabelecimento novo. E vieram buscar informações, muitos vieram conhecer as escolas novas, não tinham conhecimento de onde os filhos iriam estudar. Muitos estão apreensivos, mas é normal essa reação, por uma mudança que as pessoas têm um pouco de receio, mas vai dar certo. E na última sexta-feira, o secretário de Educação, Flaviano Agostinho de Lima, ele participava de uma reunião com pais e alunos e representantes na escola Getúlio Vargas de Sorocaba. O secretário havia recebido uma convocação para comparecer na Câmara, numa CPI, mas ele não foi até lá. Por isso, alguns vereadores foram até a escola onde ele estava e houve confusão. Como ele não compareceu, houve confusão. Quando os vereadores chegaram no local, o vereador Crespo segurou o secretário para que ele não fosse embora. De acordo com o vereador Crespo, o secretário estaria fugindo. Então, o secretário deixou o auditório alegando agressão. Ele foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra o vereador Crespo. Sobre a confusão de sexta-feira, obviamente, quando o vereador Crespo e o secretário de Educação, Flaviano Agostinho de Lima, se envolveram nesta confusão, a nossa reportagem falou com o prefeito Antônio Carlos Panunzio sobre o episódio e também com o próprio vereador Crespo. Vamos ouvi-los. Isso é inaceitável. Nós lutamos muito para viver sob a erge do Estado Democrático de Direito. E parece que alguns não entenderam que no Estado Democrático de Direito, vale o diálogo, que é o que nós estávamos fazendo lá com o Conselho Municipal. E não a truculência, não a barbárie. Portanto, eu quero aqui deixar claro que nós vamos reagir de todas as formas possíveis. Os BOs estão sendo lavrados. Vamos abrir os processos em relação aos envolvidos. Particularmente, a fotografia que está ao fundo aqui mostra um momento em que o vereador Crespo agride de forma inaceitável ao secretário de Educação do município. E certamente, ele e quem mais participou disso terá que responder por esses atos. Eu tentei segurá-lo para ele cumprir a obrigação legal, mas quando eu percebi que ele realmente estava fora de si e ficou realmente muito incomodado, porque ele fugiu da gente na Câmara, mas soubemos que ele estava aqui, e nós viemos justamente para tentar ouvi-lo hoje, sempre com muito bom tratamento, como nós fazemos com todos. O assunto é polêmico e está preocupando cada vez mais pessoas e famílias. Por isso, tínhamos a última esperança de que ele cumprisse a sua obrigação legal aqui. Mas, infelizmente, não passa de um moleque. Infelizmente, é preciso dizer, pela atitude dele, nós tentamos segurá-lo para conversar. Não, ele ficou desequilibrado, forçou e foi embora. Em homenagem ao Dia da República, comemorado neste domingo, o Coral USP fez uma apresentação no Centro de Estudos do Museu Republicano de Itu. A TV Sorocaba acompanhou com o repórter Pedro Torres e mostra como foi agora para você. O local, que ficou conhecido como Berço da República, foi perfeito para receber não apenas amantes da música. A história do Brasil, que fala cultura do Brasil, acho que é importante isso aí. As vozes ecoaram pelo casarão, que um dia serviu de moradia para a influente família da cidade. Há 10 anos, é o Centro de Estudos ligado ao Museu Republicano Convenção de Estudos da Universidade de São Paulo. O cenário ficou conhecido por diversas passagens importantes da nossa história, entre elas a Convenção de Itu, que ocorreu há 142 anos e culminou na proclamação da República e marcou o local na história política do Brasil. Hoje, o sobrado histórico deu lugar à música do nosso país. Milton Nascimento. Tim Maia. Gilberto Gil. As obras desses e de outros nomes da música brasileira agradaram ao público. Lindo, repertório lindo, maravilhoso, muito bonito mesmo. É uma viagem ao passado, né? Superou minhas expectativas, tá muito legal. Fundado em 1967 e reunindo alunos da instituição, o Coraluspe, com o projeto 12 em ponto, preparou um repertório de clássicos para o show gratuito. De um lado, mostra um pouco da riqueza da nossa música dos anos 70, que, digamos, a geração mais jovem conhece um pouco só. E, ao mesmo tempo, aproxima, porque é um repertório que, de alguma forma, os pais deles ouviram, assim, então, aproxima um pouco através desse repertório de música popular. Uma apresentação para ficar na história, na data e no local que já fazem parte dela. Eu sou prisioneiro, prisioneiro deste seu amor Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue bebe por você Realmente, bela apresentação. O Manchetes Noticidade desta segunda-feira termina aqui. Você assiste a seguir o Futebol Esporte Show com o meu amigo Marcel Capretti. Outras notícias da região, às 7h20 da noite, no Noticidade com Fernando Matos. Vamos embora? Temos imagens ao vivo de Sorocaba, na Praça da Maçonaria, começando a semana. Que você tenha muito sucesso, hein? Uma ótima tarde de segunda para você e sua família. Fiquem em paz. Seja feliz.